Olá pessoal, amigos e seguidores da Brunelli Veículos Antigos, hoje eu quero mostrar para vocês esse Tempra Ouro 1995 2.0 16 válvulas, carro em estado de conservação impecável, vou mostrar ele nos detalhes para vocês, carro de único dono, ele não é restaurado, todos os vidros logados Fiat originais, sem riscos ou detalhes, inclusive para brisa dianteira também, Fiat sem detalhes, pintura ainda grande parte original de fábrica, todos os faróis e lanternas originais, tudo logado Fiat, não é nada comprado novo, aí tudo original de fábrica realmente, carro muito alinhado, muito liso, as laterais perfeitas, sem ovinhos, arranhões, machucados, rodas perfeitas, sem nenhum ralado, as quatro rodas sem detalhes, esse carro também revisamos a mecânica toda, portanto totalmente revisado, escape original, olha a parte inferior do carro pessoal, ainda com o selo ali, o macaco, lanternas traseiras também originais Fiat, tudo 100% original, como saiu de fábrica, o ponto alto desse carro pessoal, é a parte interna, de fábrica, realmente parece um carro zero quilômetro internamente, tudo original de fábrica, sem nenhum detalhe, nada tampão traseiro, forração de teto, todo original de fábrica, nunca nada trocado, olha o estado dos bancos do carro, carpete ainda original, com os resquícios de plásticos, num monte de lugar, portinhola traseira que não tá quebrada, de saída de ar, mostrar a parte dianteira, olha a lateral de porta do motorista, impecável, sem detalhes, as luzes originais, olha o banco do motorista, sem nenhum desgaste, nada, olha realmente igual a zero e nada trocado, repito, deixei até sem tapete aqui, para mostrar, o tanto que é zero o carpete do carro, essas manchas são porque, você passa a mão, não fica de uma cor, passa a mão, fica de outra, interno totalmente original de fábrica, forração de teto, mostrar aqui o retrovisor, as luzes originais, tudo funcionando, alarme, retrovisor fotocrômico, mostrar, dar uma partida nele, aí tudo, carro tem 84.456 quilômetros originais, aqui tudo funcionando, agora tá claro, não dá para ver, mas tudo funcionando, computador de bordo funcionando, funcionando perfeitamente, perfeitamente, tudo certinho, aqui os comandos, de vidro elétrico, retrovisor elétrico, nenhum botão quebrado, nada, olha ali os plásticos ainda, originais, o toca-fitas alpine, funcionando também, perfeitamente, tudo certinho, perfeito, ar-condicionado, também, perfeito funcionamento, pessoal, nunca vi um tempra, tão original como esse, e contudo, em perfeito funcionamento, aqui ó, no vidro ainda, todas as etiquetas originais, carros, realmente, muito novo, em nosso site, você pode encontrar, dezenas de fotos do carro, mostrar também, um item bacana, que eu até coloquei aqui, de tanta coisa que tem, quando a gente fala, único dono, a gente tem que, provar, que o documento, de 1995, até o 2020, 2020, no nome do mesmo proprietário, que todos os manuais do carro, comprovando tudo, chave cópia, manuais do rádio, então, é isso aí, pessoal, tem pra ouro, 16 válvula, 95, disponível pra venda, em nosso site, valeu! Fala, pessoal, amigos e seguidores, aqui da Brunelli, veículos antigos, mais uma joinha, que apareceu aqui, pra venda, isso é raro, de se ver, nos dias de hoje, hein, pessoal, só aqui na Brunelli, Mercedes-Benz, Elegance, C280, 1997, modelo 98, com apenas 25 mil quilômetros originais de fábrica, é isso aí mesmo, 25 mil, 360 quilômetros originais, preta, sem nenhum detalhe na pintura, olha as laterais do carro, nenhum risco, nenhum ovinho, nada, 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 carro totalmente original, de fábrica inteira, todos os faróis e lanternas branquinhos, originais, não é carro que tomou sol, carro desgastado, para-brisa original, de fábrica, olha essa combinação, com os frisos, meio rosê, e o carro preto, esses frisos que contornam os vidros, maravilhoso, para-brisa original, Mercedes-Benz, carro revisado em concessionária, a parte interna do carro, pessoal, cheira novo, cheira, interiores, bancos em couro, em couro, nenhum desgaste, nem no banco do motorista, os outros, muito pouco, pouco usados, forração de teto, desses carros, que é um problema, esse daqui, perfeito, sem nenhum detalhe, totalmente original, 98 já é, teto solar de vidro, um item bacana, os tapetes, carro sem nenhum desgaste, vou mostrar aqui, quilometragem, aí, 25.358 quilômetros, aqui, os comandos, o rádio, tudo em perfeito funcionamento, ar-condicionado digital, que o console, as madeiras do painel, um brilho perfeito, até a palheta de limpador, original Mercedes, realmente impressiona, o estado do carro, vamos mostrar o motor, e o porta-malas, nossos bancos dela, carro, o carro cheira novo, cheira novo, parte traseira, perfeita, forração de teto, aqui o kit de, primeiro socorro, original, mostrar o porta-malas, e o motor, porta-malas também, em estado de zero quilômetro, estepe, sem uso, original do carro, realmente um carro, de fino trato, todas as etiquetas originais, espelho dos retrovisores, originais, mostrar o compartimento do motor, lacradíssima, os faróis originais, esta já é o motor V6, se eu não me engano, 224 cavalos, olha as etiquetas pessoal, todas as etiquetas, originais, serve o freio, conta aí, Mercedes-Benz C280, elegância em 98, com 25.360 km, originais, de fábrica, faltou mostrar por baixo, escape, completamente original, carro impecável, sem detalhes, 6.000, 5.incíais, 6.000,